Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 14. Bons estudos! Oi pessoal, estamos aqui novamente super compenetrados com os nossos microcomputadores. Isso, é que a gente resolveu fazer um projeto. Uma coisa simples, mas super bacana. É, a gente vai projetar e depois produzir alguns cartõezinhos de visita pra vender o nosso peixe. E esse projeto vai ser feito, obviamente, com a ajuda aqui do nosso microcomputador. E é esse o assunto da nossa teleaula de hoje. A gente vai conhecer o CARD, um sistema de computação que pode ajudar e muito nos mais variados projetos. Nós vamos ver como as peças e objetos podem ser construídos e analisados nas telas dos monitores em um sistema CARD. E vamos aprender também quais são as etapas do desenvolvimento de um projeto. Bom, aqui está o nosso projeto. A gente tinha pensado em colocar em cima, é, Manuel e Torquato. Não, Mano e Torquato. Pode ser. Embaixo, trabalhos em microcomputador. É, ou só trabalhos em micro. Ou tudo no micro. É, a gente não sabe direito. O telefone a gente tinha pensado em colocar mais embaixo do lado esquerdo. Não, direito. É, e o nome da gente também, não sei se ficaria interessante em cima. Podia ser no meio. É, na verdade a gente não sabe ainda como vai fazer pra deixar esse projeto profissional e bem apresentado. A única coisa que a gente sabe é que o projeto é nosso e ele vai ser feito com o computador e pelo computador. Quando utilizamos o computador pra auxiliar num projeto, o computador pode ser usado pra criar o projeto. Pra modificar alguma coisa que não tenha ficado muito boa. Pra analisar e finalmente pra deixar o projeto perfeito. Na teleaula que está começando agora, você vai ficar sabendo como o computador pode ajudar nas diferentes etapas de diferentes projetos. A gente já viu em outra teleaula como é o ciclo de desenvolvimento de um produto. E quais são as etapas do projeto e da manufatura desse produto. O importante é sempre transformar num curto espaço de tempo a ideia ou a concepção em um bom produto. Econômico, de confiança, usando ferramentas ágeis e precisas, tanto no projeto quanto na fabricação. Foi assim que surgiu a tecnologia CAD-CAM. Essas palavrinhas querem dizer projeto auxiliado por computador e fabricação auxiliada por computador. Mas você já viu um pouco desse assunto antes. Vamos dar uma lembrada? Quando a gente estudou o ciclo de um produto, a gente viu como o projeto e a fabricação dos produtos podem melhorar com a ajuda de um sistema computacional. O sistema computacional é isso que você está vendo aqui. Esse equipamento é o hardware, ou seja, a parte física do sistema. O software é o programa que vai dentro do computador. Através do teclado e do mouse, a gente pode comandar os terminais gráficos e o computador. O computador sem o mouse... Ou sem o teclado. É, sem o mouse ou sem o teclado, não dá pra acionar o nosso amigão aqui. É, e agora nós vamos ver como é que os nossos amigões microcomputadores podem ajudar num projeto. O projeto é sempre uma etapa muito importante na produção de qualquer produto. No projeto de uma peça, já são comprometidos uns 80% dos recursos, do total que vai ser gasto na produção. É por isso que o projeto deve ser muito bem feito, pra não ser preciso modificar alguma coisa no meio do caminho. É, mas essa mudança de projeto, quando e por que acontece? Bem, num projeto, o trabalho tem que ser todo coordenado. Esse trabalho envolve várias disciplinas que dependem umas das outras. O custo pode aumentar se você tem que mudar o projeto no meio. Por isso é muito importante você projetar corretamente. Então vamos ver como é que funciona essa ajuda, esse auxílio do CAD num projeto. A descrição matemática da geometria de uma peça é o seu modelamento geométrico. O modelamento geométrico é uma das etapas básicas de um projeto. A partir dele, o projetista pode construir o objeto na tela do computador com a ajuda de três tipos de comandos. Os comandos de geração de entidades primitivas são esses comandos simples, que usam os pontos, as linhas e os círculos. Os comandos de manipulação de entidades são conhecidos também pelo nome de comandos de edição de entidades. Eles podem mostrar os movimentos e a rotação das peças. E também fazem as escalas e as cópias delas. E temos ainda os comandos de visualização de entidades, que podem definir os pontos de vista de quem está projetando. É, e quem está projetando aqui é a gente. E do meu ponto de vista, o cartão ficou bem interessante. Do meu ponto de vista também. E agora nós vamos botar para rodar. Isso, enquanto você imprime, vamos ver uma outra etapa básica do nosso projeto. Depois do modelamento geométrico, que faz a cotagem automática e a geração de áreas achuradas, vem a análise de engenharia. Como é que funciona essa outra etapa do projeto? A análise de engenharia permite ao projetista verificar se o produto atende as necessidades do usuário. Caso contrário, é possível determinar como ele será reprojetado. Essa é a primeira fase do projeto. O motivo do projeto. Ou seja, descobrir o que realmente a gente está precisando. No nosso caso, a gente estava querendo comprar um outro programa para o micro e comer um belo almoço. É. E aí descobrimos que o nosso problema é que ninguém sabe que a gente faz trabalhos em micros ou outras coisinhas. E a gente percebeu que precisava se apresentar. Então resolvemos fazer os cartões de visita. Botar a ideia no papel é o que a gente chama de síntese. E é aí que entra o auxílio do computador com o modelamento geométrico. Análise e otimização, ou análise de engenharia, é a outra etapa que o CAD pode ajudar a deixar um projeto ótimo. Agora vamos ver como o CAD pode ajudar ainda mais em outros projetos. O CAD ainda pode ajudar na revisão do projeto. Como funciona essa revisão? A revisão consiste num processo de simulação, onde são testadas todas as características funcionais do projeto. E depois da revisão do projeto, que é a avaliação do projeto, vem a apresentação, que é a documentação. A documentação é a quarta etapa básica de um projeto, que pode ser feita com a ajuda do CAD. Com a documentação, é possível construir automaticamente uma lista de peças, inserir componentes padronizados e armazenados em bibliotecas. E assim, melhorar ainda mais o projeto. Olha o nosso projeto pronto aqui. Agora sim, quem sabe a gente vai trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, ter outras possibilidades e quem sabe até conseguir comprar um programa CAD. É, porque com o CAD a gente pode ter uma produtividade maior e uma menor possibilidade de erro no projeto. É isso mesmo, o computador ajuda mesmo. Agora vamos ver como era antes. Antes do CAD a gente produzia bem menos. Era relativamente fácil errar e difícil de acertar todos os cálculos. Por isso muitas vezes era necessário refazer o projeto. Depois que a gente começou a trabalhar com o CAD, a nossa posição ficou muito mais competitiva. As ferramentas de revisão dos sistemas CAD evitam erros no projeto. Assim podemos calcular com precisão todos os elementos do projeto, sem muito esforço. Bom, e não é só isso não. O procedimento, o desenho padrão, tudo está digitalizado na memória do computador. Assim, se é necessário mudar o projeto, não é preciso refazer ele todo. E os desenhos de uma peça podem ser aproveitados no seu projeto, na sua manufatura, no planejamento do processo ou na programação das máquinas. E as cópias têm, é claro, sempre a mesma qualidade do original. CAD é uma palavra pequena para uma ajuda bem grande. Vamos ver agora na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a síntese, a análise e a otimização de um projeto podem ser ajudados pelo CAD com o modelamento geométrico e a análise de engenharia. Você viu também que a avaliação e a apresentação do projeto são auxiliados pelo CAD com a revisão do projeto e a documentação. E conheceu também todas as vantagens dos projetos feitos com a ajuda do CAD. E o nosso micro, mesmo sem ser igual aos utilizados em salas de CAD de uma grande fábrica, ajudou muito no nosso projeto. É, e vamos ver agora se a nossa ideia vai funcionar também. E vê se você coloca a cabecinha para funcionar estudando direitinho essa teleaula. Isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Obrigado.